Bom dia, tá na mesa! Olá, começando mais um vídeo por aqui e hoje a gente abriu aqui este vlog pra mostrar o nosso almoço e fazer aquele vlogão do estilo que vocês gostam. Almoço do dia de hoje vai ser um grão de bico, uma salada, uma batatinha, um arroz e tudo que a gente tiver direito. Vamos lá então! Bora, esse barulheiro, talvez vocês estejam ouvindo, é da máquina de lavar louça. Sim, não, lavar roupa! E agora então, bora pra este almoção. Vou dizer pra vocês qual é a minha ideia, tá? Hoje eu vou fazer assim, ó, já descasquei, já separei aqui. Uma batatinha doce, que veio da feira pra gente, tô com o dedo machucado porque dei uma torada no negócio hoje ali, tudo bem, tá tudo certo, só foi um cortinho. Batata doce, que veio da feira ontem, batata inglesa, que veio da feira ontem, duas. E também... Essa é batata esterix, na verdade. É, é batata esterix, é mais sequinha, né? E também temos uma abóbora da feira, tá? Então, como eu vou fazer um grão de bico ensopado, eu vou botar esses legumes aqui na fritadeira elétrica, pra dar um... Pra fazer às vezes de batata frita, porque eu vou fazer como se fosse um estrogonofe de grão de bico. Eu amo! Fazer tipo um ensopado de grão de bico. Então, ao invés de fazer batata frita frita, vou fazer esses legumes assim na airfryer. Certo. Tá? Então eu vou cortar eles assim, mais ou menos em... Não sei lá, assim, ó. Em tirinhas. Canoas? É. Mais em tirinhas mesmo. Tá. Ó, vou cortar no meio. Essa batata veio com uns pontinhos, mas tudo bem, eu acho, né? Com a Mara que esteja tudo bem. Então, a Mara tá aqui cortando e colocando aqui nesse bolzinho. Uma coisa que ajuda muito é essas tigelinhas, né? Pra cozinhar. Porque aí você tá cortando e vai colocando pra lá, libera espaço aqui. Então é bem útil, a gente adora. E como é que tá, assim, a tua expectativa pro ano de 2024? Olha, eu nem começo a falar muito nisso, que me dá até uma ansiedade, mas assim, coisas novas vêm por aí, tá? Coisas novas chegarão. Eu acho que vem muita novidade. É, não vou prometer, né? Não, é. A gente pelo menos está com ideias. É. Ideias. Com muitos projetos. Ideias boas. Ideias boas e muita vontade de fazê-las acontecer, né? Sim. É o mais importante. Mas assim, quem muito promete não cumpre, né? Então, não vamos prometer muito. Não, mas... Vamos dizer aí que tem coisa boa vindo por aí, né? E é isso. A feira veio ontem, então assim... Opa! Então assim, ó, tô empolgada. Vou botar um pedacinho de alho poró aqui também. Aí vai ficar bem gostoso com o alho poró. Ó. Vou temperar com o meu sal de alho. Esse sal aqui eu mostrei lá no feed e também mostrei nos stories. Mas a gente ganhou um quilo de alho. Eu descasquei, nós descascamos, 822 gramas de alho. Descascado. Descascado. Então assim, vou temperar com o meu alho pra fazer jus a nosso dedo que caiu. Olha que lindo que ficou. É só sal e alho e um pouquinho de azeite, né? Ou nem botou? Não, não. Não botei azeite, não. Então é só sal e alho. É só sal e alho. Olha que tudo! Isso. Daí aqui vou colocar um pouco de óleo. Óleo de girassol. Já botei o sal com alho. E daí, ó. Mistura, mistura, mistura assim, né? Mistura, mistura, mistura assim. A gente acha que agora com esse salzinho assim de alho, porque a gente conseguiu, sei lá, uns 3, 4 potes assim. Não, tem mais. Tem mais que 3, 4? Tem uns 5, 6 potes. Eu acho que vai facilitar muito no dia a dia, né? Sim, com certeza. A Airfryer já tá ligada. Então, como esse aqui vai ser a coisa que mais vai demorar, a gente já vai colocar. Eu já vou colocar. Ó que bonita. Batata doce, batata comum, abóbora menina, abóbora pescoço, sal de alho e alho poró. Um pouco de alho. Mistura, 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 mistura. Vamos levar pra fritadeira. E aqui, aqui, aqui. Opa. Forminha e bora pra fritadeira. Nossa, vai ficar bonito isso aqui. Olha. Sem dúvida que sim. Tira todo o restinho, ó. Coloca tudo. Ó que bonitinho. Vamos levar pra fritadeira. Além do sal de alho, que eu já mostrei pra vocês, a gente fez esses alhinhos confitados aqui, ó. Olha que lindo, gente. Lindo e, ó, gostoso pra caramba, tá? Muito delicioso. É só colocar o alhinho descascado na fritadeira ou no forno, coberto com óleo ou azeite, tá? E baixinho... Fogo, temperatura baixinha. E deixar ali, ó. Quando ficar assim, ó, uma pasta, né? Um pouco antes, na verdade, de ficar uma pasta. O meu acho que levou uns 30 minutos. Quando começar a ficar desmanchando, né? Quando começar a desmanchar, desliga. Espera esfriar, aguarda num potinho, ó. Sucesso, maravilha. Vou fazer um arroz novinho. Né? Arroz novinho. O que que tu acha? Um arroz branco ou arroz arbóreo? Arbóreo? Arbóreo. Quer fazer risoto? Não. Arroz arbóreo de risoto? Ai, meu Deus, eu quis dizer arroz parbo... Parboelisado. Vem que eu pedi total. Quer fazer arroz parboelisado? Aham. Tá, então arroz amarelo pra hoje. Vamos lá. Pra fazer o nosso arroz, vou ensinar vocês uma tática muito inovadora, chamada use aquilo que você deixou preparado na semana. Tá, então eu vou pegar um pouquinho desse alho confitado. Aí é gourmetização do arroz, né? Exatamente. Nossa. Olha aqui, olha aqui. Socorro! Esse olhinho aqui. Tá, tu bota aqui dentro. Isso aqui é uma baita de sacanagem, gente. Desculpa aí a galera que tá morrendo de fome, que não almoçou ainda. Porque só o cheiro desse alho já é tudo. Ó. Daí a gente vai deixar ele dar uma desmanchada. Nossa. Aqui dentro. A gente ama arroz com alho. Claro que se você não suporta alho, você não vai gostar, logicamente. É, né? Não adianta perguntar se o alho confit tem gosto de alho, né? Ou se o arroz com alho tem gosto de alho. Mas ele tem sabor de alho, mas como ele carameliza, como se fosse assim, mais ou menos dos mesmos criadores de cebola caramelizados, ele fica doce, cara, é muito bom, eu sou muito fã. Que é diferente de um alho cru, né, por exemplo. Ah, sim, o alho, ele fica sem aquela acidez, sem aquela picância do alho. É muito bom. É perfeição total. Agora eu vou colocar o arroz. Arrozinho aqui dentro. Mexe, mexe, mexe. Hum, meu Deus, gente. Que cheiro bom. Coloquei uma xícara de arroz, então vou colocar o dobro de água. Ainda não salguei. Vou salgar agora. Não vou salgar com sal de alho, né, porque já tem bastante alho. Não, também não vou salgar com sal temperado, porque também já tem bastante tempero. Salgar só com salzinho normal. Coisa linda. Cheiro à perfeição, eu chamo esse cheiro. Agora, esperar, né. E agora é esperar, enquanto isso a gente prepara o nosso... Grão de bico. Grão de bico. Agora a gente vai fazer o nosso grão de bico. Eu vou começar, como sempre, cortando uma cebolinha. Cebola não dá pra gente deixar ela com sal, né? Não, não. Não, né. Eu acho que ela fica meio... Eu coloco no sal temperado, às vezes que eu faço. Mas aí, tipo, é uma cebola pra um quilo de sal. Sabe? É bem pouquinho a cebola. Mas dá. Dá sim. Mas não tem no mercado pra vender que nem tem, tipo, alho de... Tem. Eu tenho... Ah, não. Cebola já não dá igual alho, não. Exato. Não. Eu acho que ela não conserva tanto. É, eu acho que tem um negócio que não pode muito deixar. Então, pra começar a fazer a nossa preparação do grão de bico, vou colocar um fiozinho de azeite de oliva. Vou colocar a cebola. É meia cebola, né? Meia cebola. Coloquei também um pouquinho de sal que tinha ali na tábua. Então, já coloquei aqui junto. Sal temperado. Tinha derramado um pouquinho, eu já coloquei aqui junto. Então, ó, vamos refogar essa cebolinha aqui. Só vou colocar meia, porque o grão de bico eu já cozinhei com cebola. Sim, e por sinal, a gente... Ele já estava congelado, né? Que é uma coisa também que facilita muito. Meu Deus, gente, é vida, sério. Ter proteína vegana congelada é vida. Vou colocar esse pedacinho aqui de óleo poró, que eu não sei porque eu tirei do outro. Sempre acontece isso, né? Acho que eu tirei a tampinha e não usei. Vou colocar aqui também. Vou colocar aqui no nosso grão de bico quatro tomatinhos bem maduros. Vou colocar com casca, com tudo assim mesmo, porque eles são orgânicos. Chegou da feira ontem pra gente. Tudo chegou. É, exato. Uma cesta linda, inclusive. Vou colocar esse tomatinho aqui dentro. Eu ia colocar passata, mas aí eu olhei pra esse tomate maravilhoso e pensei... Tão madurinho, tão lindo, por que não, né? Vai deixar a nossa receita ainda mais gostosa. Então, ó, aqui dentro eu vou colocar uma pimentinha preta, que eu acho que vai ficar uma delícia. E depois, gente, como um passe de mágica, é só colocar aqui o grão de bico. Olha, pimentinha rápida. Você vai colocar também... Você vai colocar creme de leite vegano? Então, eu pensei. Mas aí eu achei melhor esperar pra ver a cara. Tá. Pra ver o que que a gente... Sei lá. O que que a gente tá afim. O que que a gente tá afim. E daí a gente coloca se tiver afim ou não. Ó, ele ficou pronto. É assim que eu congelo. Ó, eu cozinho sempre com uma folhinha de louro, sal e cebola. Daí assim, ó, as preparações ficam maravilhosos, muito fáceis. E a batata tem que ficar a cada pouquinho, né? Vindo aqui, dando uma mexida. E colocando de volta. Salzinho de alho aqui. E agora tudo na vida é sal de alho, gente. E agora arranhou a panela toda. E agora acabei com a panela. Foi, sim. Olha que lindo. Lembrando que essas panelas tem que ser usadas com... Panela de colher de pau. Nossa, tá ficando lindo. Hum, que delícia. Delícia, hein? Uhum. Vou deixar ele ficar bem, 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 bem derretidinho. Gente, sério. Olha isso aqui. Meu Deus. Coisa mais linda. Que cor linda. E o nosso arrozinho a gente só tampou. Isso, tampei. Tá bem no baixinho. Isso, tá bem no baixo. Agora eu vou colocar aqui o grãozinho de bico. Pera aí. Que ele já tem um pouco de caldo, né? É, ele tem um pouco de caldo, mas eu não queria todo esse caldo dele. Então eu vou colocar aqui um pouco, mas não tudo. Olha isso, gente. Ui, que delícia. Nossa, que delícia. Agora a gente vai deixar ele terminar de... De descongelar. De descongelar. Vou provar o sal, né? Os temperinhos, pra ver como é que estão aqui os sabores. Ai, é bom demais. Hum, é perfeito. Não precisa de nada. Só descongelar. Acho que eu não vou botar creme de leite, não. Então tá bom. Sem creme de leite. Ai, tá muito bom. Fechado. Nosso grão de bico já tá lindo e maravilhoso, prontíssimo. Vou finalizar com um pouquinho de salsinha, cebolinha, quer dizer, na verdade. Que eu acabei de picar, que também veio da cesta. Bem picadinho. Essa é aquela cebolete. Vou picar aqui uma salsinha, que eu acabei de lavar também. Que também veio da feira. Não, agora se tu já falou um monte, um monte da feira, então pelo menos fala qual é a feira, né? É verdade, é verdade. Pra quem mora aqui em Floripa e região, grande Floripa, na verdade, né? A gente pede uma... Isso não é uma publi, tá? Que fique bem claro. Inclusive eu preciso pagar. Que veio ontem e a gente não pagou ainda caloteiras. Esté, não somos caloteiras, tá? Já vamos pagar. Não, ela sabe. A gente tem um pequeno esquecimento. Ela sabe, a gente paga toda a vida, bem direitinho. Sim, paga toda a vida, bem direitinho. Mas então, a gente recebe uma cesta orgânica, agroecológica, de permacultura. É muito maravilhosa. É assim, é regida por mulheres. Então é muito perfeito, muito perfeito mesmo. E daí a gente recebe uma cesta que tem vários tamanhos. De diversos... Tipo, você pode pedir a cesta de verdinhos, pode pedir só de fruta, pode pedir só de legumes. A nossa é mista. Então daí pode... Eu já falei dessa cesta aqui, eu acho que... Mas faz muito tempo. É. Então daí tem tamanhos, né? P, M, G. E a nossa é M. E dá super pra nossa família, que come um pouquinho mais, talvez. É, também porque a gente tem que fazer bastante vídeo. A gente cozinha. Exatamente. Eu também deixo bastante coisa preparada na geladeira. No freezer também. Então, pra nós, é a perfeita AM, né? Por semana. Então a gente faz essa assinatura semanal, né? E daí a gente paga por mês, né? E tem um desconto por mês. Então se tu faz a assinatura mensal, tu recebe um desconto por ser assinante mensal. Isso, eu falo o nome. E aí pode fazer anual também. Tem um monte de coisa. O nome é Moinhos de Luz. É da Stephanie. Ela é maravilhosa, sério. É perfeito. Deixa o arroba aqui embaixo. Procurem o arroba e se você for de Floripa e região, sério. É maravilhoso, é mara. Semana passada e essa semana vieram morangos. Ah, é verdade. Morangos orgânicos. Sim. Então é isso. Fica a dica. Tá, agora eu vou fazer uma coisa que a Flávia odeia. Por que que eu odeio? Tá. Olha que lindo que ficou antes de fazer uma coisa que tu odeia. Por quê? O que que será que é? O que que eu odeio, assim? Vamos lá. Eu vou fazer agora, depois que o almoço tá tudo pronto. Ah, não. Suco não. Não, suco. Vou fazer um suco sim, porque agora é época de manga. E a Esté mandou manga pra gente. E tem morango. Eu acabei de lembrar que morango com manga é perfeito. Vamos lá. Suquinho de morango orgânico com manga orgânica. Vou colocar bastante gelo. Bastante não. Na verdade, o que eu tenho são essas pedrinhas aqui mesmo. Pouquinho de água. Agora bora bater. Fiz uma saladinha aqui. Fiz não, né? Lavei um alface. E a minha mãe fez um molho de romã. Chique. Chique. Não me pergunte como que ela fez isso. Se você quiser receita, coloca aqui embaixo que a gente dá um jeito. Porque a gente não viu ela fazendo. Não vi ela fazendo. Ó, molhinho de romã. Nossa, que lindo, né? A gelada é maior que a outra. É? Acho que aqui tem menos. Será? Acho que a impressão que essa aqui tá um pouco mais aberta. Essa é um pouco mais fechada. Gente, batatinha pronta. Grão de bico também. E o arroz perfeito. Bora montar esse prato. Eu vou roubar uma batatinha. Vou colocar aqui também, ó. Uma granolinha da dona Magda. Cheia de coisa boa. Cheia de alegria. E vamos montar esse pratão. Arrozinho. Tu ainda não mostrou o suco, hein? Não mostrei o suco, mas já vou mostrar. Que nem tirei do liquidificador ainda. Arrozinho aqui, ó. No papo. Coisa bonita. Um grãozinho de bico aqui, ó. Esperto. Nossa, que delícia. Olha na boca. Olha que lindo. Nossa, marra. Já deixa aqui embaixo, me contando se tu comeria dessa minha comidinha. Eu comeria. Não só comeria, como vai comer, né? Eu vou comentar aqui embaixo o meu perfil. E agora, a gente vem com as batatas. Esse aqui é da Flávia. Então, eu vou botar... Ela não gosta de batata doce. Não, eu gosto, tá? Mas é que assim, não é a minha batata preferida. Isso. Agora eu vou... Catar. Catar. Batatas que não sejam batatas doces. Eu deveria ter feito em outro corte. E agora, vamos finalizar com o nosso suco. Nossa, tá tão bonito, né? O prato. E agora, olha lá vem ele. O suco da Mariazinha. Vem, Mariazinha. Vem mostrar a cor do seu suco perfeito. Olha isso aqui, gente. Nem coei. Ah, mas nem tá precisando. Que cor linda. E na verdade, suco nenhum precisa coar, né? É, mas eu gosto de suco coado. Tipo abacaxi... Sim, sim. Maracujá, eu prefiro coado. Mas tem pessoas que não coam nunca, né? Ah, não. Minha mãe não coa nunca. Mas essa manga, aquela sem fiapo, e o morango não coa, né? Ah, não. Posso provar? Sim, vamos lá. Então tá. E tá na mesa o nosso almoço do dia bem maravilhoso. Suquinho de manga com morango. E ó, agora é a hora de provar. Tá? A Flávia vai provar, porque não basta tá bonito, não basta tá caprichado. Tem que tá o quê? Gostoso. Então vamos lá. Vamos nessa? Já tá comendo? Pera que eu roubei uma batata. Cara, tu queimou a largada. Não, mas eu já tinha largado antes a batata. Só peguei a batata. Vou provar agora então aqui, ó. O grão de bico com o arrozinho. Grão de bico tá bom. Muito bom. Molho de romã é sucesso, né? Maravilha. Nossa, muito bom. Agora a batatinha já comi, né? O arroz tá bom. Tudo bom. Maravilhoso. Oi, galera. Então tá bom. Minha mãe não fez nada pra mim, não. Queria deixar aqui essa denúncia. Um beijo pra vocês. Viu, pessoal? Um beijo. Provei a abóbora agora, ficou muito boa, né, Félia? Essa é a abóbora paulista. Nossa, que delícia. O alho poró também. Maravilha. Bora comer. Bora. Nem é o objetivo do vlog, nem é o objetivo do vídeo de hoje, mas olha esse café da tarde. Aqui vai rolar um chocolatezinho. Como fala assim? Chocolate? Chocolate... Não, chocolate frio, né? Não, seria um Nescau. Não, não é Nescau. Ah, chocolateado. Ah, chocolateado. Né? Então vai rolar um achocolatado aqui, vai rolar... Já tá rolando aqui, é um pãozinho integral. Esse pão da fermentaria é muito gostoso. Daí a gente gosta de colocar requeijão, melado, ou esse agora que a gente tá muito chique, syrup, maple syrup. É, fica muito gostoso. E o pãozinho de beijo também, de batata doce que eu fiz esses dias. Tá bem quente. Tá bem quente, né? Nem era pra mostrar isso, mas é que tá tão bonitinho, olha só. Ah, essa tá tão lindinha, vamos mostrar. É isso, vamos comer? Vamos. E já é um outro dia, porque ontem a gente esqueceu de finalizar esse dia, mas enfim, viemos finalizar na manhã do dia seguinte e dizer que foi um vídeo de muitas comidas boas. Sim, já tô com saudade já das comidas. Nossa, tava muito bom, principalmente o café que tava uma delícia. É verdade. Então se você gosta desse estilo de vídeo, comenta aqui embaixo, grão de bico, pra gente saber e continuar, né, trazendo mais pra vocês. Muito obrigada por assistir esse videozinho por aqui, muito obrigada por estarem com a gente, um beijo pra vocês. Falou, valeu. Tchau, até o próximo vídeo.